A União Europeia continua tudo no Timor-Leste e no setor roto. Sexta-feira, o Primeiro-Ministro hala o encontro com o Embaixador União Europeia e o Palácio Governo dele. O Embaixador União Europeia para o Timor-Leste, Mark Friedrich Hateten, encontrou o Primeiro-Ministro que colheu com o contexto do diálogo entre o Timor-Leste e a União Europeia. Tivemos esse encontro com o Primeiro-Ministro no contexto do nosso diálogo de parceria entre a União Europeia e o Timor-Leste, que fazemos todos os anos, mas que esse ano é a primeira vez desde faz cinco anos que podemos fazer aqui em Mentir. Então estamos muito contentes de poder ver o Primeiro-Ministro e falar desses temas, mas sobretudo da inversão europeia aqui em Timor-Leste para ver um pouco o que são os setores onde poderíamos ter mais inversão europeia e que são as condições que em Timor-Leste deveriam ser encontrados para que os inversores sejam interessados. Então falamos também da acessão de Timor-Leste à Organização Mundial de Comércio, que vai ter lugar mais tarde nesse mês na Vodade. Então, pedimos o parabéns ao Primeiro-Ministro para esse desafio já notado e, pois, estamos à espera de ver como podemos ajudar melhor, cooperar no futuro nesse âmbito. Além dele, Mark Senti Contenti, Tamba Bele Rastor, Malu Rousseff e Governo, Rodrigo Alia, Conovo Sistema Roto, Liliu Conovo Apoio e Organização União Europeia-Batimor-Leste e Setor Roto. Não é muito interessante, mas é que a qual é a acessão de Timor-Leste e Organização Mundial de Comércio que vai ter mais falado na nação de Abu Dhabi. Não é muito obrigado. Não é esperado o governo União Europeia na fatiga ajuda no apoio Timor-Leste que vai ter cooperação com o futuro. Não é apoio durante o ano de semana, União Europeia-Batimor-Leste que vai ter o serviço de gestão de finanças públicas, agrofloresta e nutrição. Reportagem é a FIFANIA de Carvalho, Televisão Timor Post. Apoio de Jornal da Matoia-Batimor-Leste e Organização Mundial de Comércio que tehala que a todos os nossos amigos da Matoia-Batimor. Apoio de Jornal da Matoia-Batimor. Apoio de Jornal da Matoia-Batimor. Apoio de Jornal da Matoia-Batimor. Obrigado.